O tratamento de água e esgoto em São José da Barra deixou de ser feito pela Copasa em 9 de dezembro. A companhia foi responsável pelo serviço por 38 anos. Agora ele é feito pelo SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São José da Barra, uma autarquia municipal. O contrato da Prefeitura junto à Copasa venceu em 2020 e não pôde ser renovado. Foi feito um estudo de viabilidade técnica por um profissional e nós constatamos que o SAAI seria uma boa alternativa para o município. Nós estamos banhados aqui pelo Mar de Minas, pelo Lago de Furnas, então a captação aqui é feita de forma facilitada. Então havia muitas condições técnicas favoráveis à criação do SAAI e com base nisso foi criado o SAAI através de lei municipal e o SAAI já está em atividade. Hoje, São José da Barra possui apenas uma estação de tratamento de água e esgoto na cidade, que pertencia à Copasa. Ela fica em Furnas e abastece apenas dois bairros. Os outros três já eram abastecidos pelo próprio município. Mas a ideia com a vinda do SAAI é criar novas estações de tratamento e unificar o serviço. O ideal agora é tratar todos os lugares que estavam já com perfurações e tudo mais, já colocando um equipamento melhor. Inclusive já fizemos aquisição de algumas bombas para evitar a falta de água, que é a nossa principal meta. Estamos com uma equipe já dobrada de operação. A intenção do SAAI é criar as novas tratações de água nos bairros que não possuem, já poder fazer o devido tratamento e também já ampliar a medida de abastecimento. Com a mudança, o vice-prefeito de São José da Barra acredita em uma redução no valor da conta de água dos moradores, situação que, segundo ele, já deve acontecer nos próximos meses. Foi feito também o estudo e o estudo demonstrou que a tarifa do SAAI, a partir de fevereiro de 2024, ela vai ser 14,85% mais barato que a tarifa da Copasa. Isso sem a gente falar da qualidade da água nos bairros, entendeu? Uma facilidade também, a população agora pode vir aqui no SAAI Municipal, que é uma empresa municipal, uma autarquia municipal para resolver os seus problemas, exclusiva, dedicada a São José da Barra. Já em Alpinópolis, o município decidiu anular o contrato com a Copasa. Com o aval do Tribunal de Contas do Estado, a cidade está com um processo licitatório aberto para escolher a nova empresa que vai prestar o serviço de água e esgoto. A previsão é que a empresa ganhadora da licitação comece a operar a partir de janeiro do ano que vem. Nós, quando assumimos a gestão, encontramos um contrato totalmente equivocado, com vários vícios, muitas ilegalidades. Para se ter ideia, foram 12. Nós, então, instauramos um procedimento administrativo, fizemos toda a oitiva necessária, a instrução do processo, ouvimos a Copasa, ouvimos os agentes envolvidos na época que culminou nesse contrato, e partindo do princípio de que o que está errado não gera direito, nós optamos, então, pela anulação dos atos administrativos que culminaram no contrato de programa com a Copasa. Em Alpinópolis, o serviço é prestado pela Copasa há mais de 30 anos, e a companhia também pode demonstrar interesse em participar do processo licitatório e continuar na cidade. Quem fiscaliza o serviço da Copasa é a Arçai. No caso de Alpinópolis, nós vamos ter a nossa própria agência fiscalizadora. Então, serão uma equipe composta por técnicos, por pessoas da cidade, que terão condições de exigir uma qualidade do serviço, seja da Copasa ou seja de qualquer outra empresa que vier a vencer o certame.